Se Deus prometeu te dar vitória Pra que chorar assim? Pois só Ele é fiel amigo Vai contigo até o fim Se o teu barco está querendo afundar É só nele confiar Que a tempestade vai passar Ele tem em suas mãos todo poder Te ajuda a vencer Estar contigo pode crer Se não vale você tem que passar Te ajuda a atravessar E a vitória tu vai ser Se esse Deus já falou que é com você Não adianta o inimigo tentar te deter Ele envia os seus anjos pra te socorrer Se a muralha a sua frente vai ter que cair E cantando do outro lado você vai sorrir Exaltando o seu nome para sempre vai seguir Só Deus é o Senhor Só Ele é amor Louvando o seu nome eu vou Pra sempre eu vou Louvar ao Senhor Muito digno de glória e louvor Se esse Deus já falou que é com você Não adianta o inimigo tentar te deter Ele envia os seus anjos pra te socorrer Ele envia os seus anjos pra te socorrer Se a muralha a sua frente vai ter que cair E cantando do outro lado você vai sorrir Exaltando o seu nome para sempre vai seguir Só Deus é o Senhor Só Ele é amor Louvando o seu nome Louvando o seu nome eu vou Pra sempre eu vou Louvar ao Senhor Muito digno de glória e louvor Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Só Ele é amor Só Ele é amor Louvando o seu nome Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pra sempre eu vou Louvar ao Senhor Muito digno de glória e louvor Louvando o seu nome Que você você vai Obrigado.